Música 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 Eita, forte da boa puta! Olha, furgão! Nossa, viu, tudo bom? Que é isso? Bota uma lapadinha de cana aí Pra ver se mulher é essa gripe Na hora Música Música Que lugar é esse? Que lugar é esse? É água fria, meu amor Faz uns 15 dias que eu vejo esse E nada é melhorar, viu? Vai melhorar agora Tá bom Vamos na fazenda ali de Itonha Fazer o que lá? Vê que tem uns bichinho lá pra gente criar de meia Que a ração tá se perdendo lá no círculo Vai que a gente faça algum negócio Abre que guerra que leva ela Pronto Agora é capaz de essa bichice ir embora Porque faz tempo que ela tá em mim, viu? Que cura, Gabson, viu? É cachaça Que pena que faltou limão Aí deu quanto pulou a dose? Essa não é da limão que é pra remédio Ah, põe, bote outra É botar outra, agora a outra é um real E não, põe, deixa eu cortar a tua miota Até mais, gente Eita, dose gostosa da febre Chegou a garganta e tá queimando Essa é limpa mesmo Eita, danou-se E eu tinha tomado um remédio logo cedo Agora me lembrei que eu tinha tomado uma Pra cu Será que vai dar ruim misturar remédio com pitô A garganta tá queimando A tosse tá demais Só queria que essa gripe fosse pra casa do Com a chapéu Eita Olha aí, moleque Fazenda grande, tá vendo aí? Oxê Mas parece que ele não tá E nem uns bichos, acho que ele botou pro outro canto Outro secado Só tem um só ali Eu não acredito, Sérgio Que a gente dá viagem perdida Mas eu tá aqui esperando Olha, as voadas da barragem Eita, parece que é um cancão que tá cantando nesse pé de Molugu Morra, rapaz Essa pega dá certo Cadê ele? Eita, peste Errei a peste do outro Rapaz, já que tem um rio lá aqui, Sérgio Eu quero ir lá tomar banho, tirar foto Oxê Dá uma olhadinha O que tu vai esperar que mais eu não é? Não, você fica esperando aí Eu vou lá, é rapidinho Não demora não, viu? Tá, eu venho rápido Eu tô sem um relógio Um dia ia ser o binho Mas eu não vou demorar não Vem logo, viu? Ih, Zé de Deus Mas dá uma riqueza, viu? Rapaz Olha que é água Olha as voadas lá na barragem Eita Vou ficar por aqui na tucaia A ver se eu mato algum bicho Na bebida d'água A tosse dos seiscentos diabos Eita, meu Deus do céu Que que aparecesse uma luz na minha vida, viu? Por sair desse sofrimento Tiranadão, viu? A fé que eu tenho É maior do que meus problemas Eita Que bicho é aquele? Mas rapaz Parece que é um furão, viu? Eita Vai ser agora É daqui mesmo Eita Que bicho da boa boca Mesmo Mesmo nos meus queixos Eita Nossa Senhora A pata tá desgraça, homem Oi Eita, eu acho que eu vou tomar é um banho Passar a noite todinha trabalhando Tô enfadada E ainda Ele chama a pessoa pra ir andar Era pra eu estar descansando Deitada Menino Quase que eu quero dos meus queixos, viu? Bodoada da Bobônica Eita Eu vou dizer a você Essa pra teca Não tá me dando sorte, não Aquele O Alice Lá de Lajeiro Me deu ela Isso é bem pra eu me lascar Com pouco Isso foi de casa de Xangô Olha Só tá levando desacerto E não acerto um tiro Nem nada O tiro que eu acertei Foi do meu pé de ouvido Mas rapaz Acho que tô indo louro hoje Foi pra feira de cachoeirinha, viu? Hum E é hoje o dia Mas se eu soubesse Não tinha nem vindo hoje aqui Perdi Foi a viagem, rapaz Hum Olhando direitinho Mas ele só até demorando Que só a água tá subindo, viu? Já tá precisando que o rio é raso Deixa eu ir lá ver Oi, seu Bil Tá tomando uma água, é? Eita, minha filha Tá boinha? Pô Hum, não Tava lavando o pé do vidro Que eu levei uma pancada Com essa peteca Eita, que bichona É Tá aqui aí mesmo, viu? Não, seu Bil É a peteca Ah, tá falando da peteca, hein? Tá matando rola, é? Não, minha filha A rola tá viva Rolinha que voa Ah Ah É, eu tava procurando, né? Mas errei os tiros Agora eu tô tocando os peixes Porque se aparecer qualquer um Eu mato de cacetada De cacetada eu nunca vi Eita Vai pensando bem, hein? Tem peixe fora d'água, né? Tem Um caritão Tem um caritão E eu queria tomar um banhozinho Queria? É, eu tô com calor Vamos lá pro paredão? Vamos Eita Coisada Boa A mão tá bonita A mão tá bonita Bem de um adeus ter água Aqui já é fundo Imagina lá na barragem Vou lá dar uma olhada Ver se ela tá por lá Eita Torta, boba Eita Eu queria tomar banho Ah, pô, vai Que eu sempre estou esperando aqui E eu vou sozinha, é? Ah, pô Eu não vou entrar, não Que faz uns 15 dias que eu não dou banho Vai dar essa gripe minha Só quando curar de vez E eu falei pra César que tem que dar uma foto E sem seu celular Ué Fala baixo Eu tinha um freio ali Olha Você vai virar? Que tu sabe? Sim, você vai colocar pra ele puxar Mas tu é boa de mira? Eu sou Ah, pois Deixa eu botar essa pedra aqui Fala baixo Que isso? A Mari só é maluvida mesmo, hein? Mira certo Eita Vai Solta? Vai, solta Aita, boba Aita, boba Tem que dar um diabo ver essa pedra, hein? Mas tu é rico de mira Perdemos o preá Pô, eu tentei, né? Tô Seu amor, sai isso aí Pô, o chão já pegou uma pedra em mim, moleque Olha Aita 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 Destacindo Se não tá certo Se não tá rindo aí Ô, Sr. Bill O quê? Tá que seu peteca aí, Sr. Bill? Que peteca? Essa ilha tá por trás aí de você Não, isso não é peteca não, rapaz O que? Isso é que é uma furquinha Furquinha? É, de putar no carro de boi Com essas lenga, Sr. Bill É, porque... Amarrar né, pra não cair Os furos, o que é isso, baby? Nem carro de boi tu tem, homem É, carro eu não tenho não Mas de vez em quando aparecem uns bois, né? Aparecem uns bois? Eita, Sassai, vai dar certo. O quê? Bota tua perna aqui que já roda. Olha aí, entra aí. Ai, já descansa. Eita, e bora? Onde passar a dor? Depois tu me entrega, viste? E eu ficar aqui, é só mil. Boa melhora pra você. Ô, minha, tá doendo demais, homem.